Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo, hoje sábado à tarde, véspera de eleições, vamos dar uma fugida lá para o recanto, vamos ficar agora final da tarde, né, que agora já são umas quatro, um pouquinho, e vamos voltar, eu acredito, amanhã antes do meio-dia, talvez, vai depender também um pouquinho do tempo, se tiver um tempinho mais aberto, a gente quer aproveitar lá um pouquinho o recanto, a gente vai mais para descansar mesmo, e aproveitar porque amanhã tem eleição e a gente precisa voltar para cá. E é isso, gente, agora eu vou passar no mercado, pegar umas coisinhas para a gente comer, é lá, né, hoje e amanhã de manhã, e é isso, vou mostrar para vocês como que vai ser essas nossas horinhas lá no recanto. Então, bora lá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já estamos chegando, já descarregamos as coisas, tô levando aqui a bolsa da roupa, e aqui uma sacolinha que eu comprei comida lá no mercado, o Ju tá levando a caixa térmica ali com bebida e comida. Aí, agora, só uma caminhadinha leve aqui na nossa trilha, ó, é isso, gente, que nós temos para hoje. Natureza, paz, descanso, ó, o som dos pássaros. Assim vai ser o nosso finalzinho de tarde, e amanhã é o nosso amanhã, porque até meio-dia, provavelmente, a gente vai embora. Então, bora lá. Gente, chegamos aqui, ó, não se importem aí com o barulho da roçadeira, que o vizinho tá limpando ali o terreno dele, né, e a gente frontou grama, né, mais grama essa semana, e o Ju tá ali regando, ó, o Ju tá regando, jogou água em mim. E eu tô varrendo aqui, tirando as folhas secas. Já chegamos e já viemos regar, porque a gente tava preocupado, porque ontem deu um sol bem quente, e a gente tava preocupado, né, que ela não tinha tomado chuva ontem, e o sol tava bem quente, e já deu tudo seco de folha, ó. Mas vai ficando tão bom, gente, olha. É outra coisa, assim, ó. Ali falta eu varrer ainda, ó, a parte de baixo. Gente, ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Essa aqui faz uns três dias que a gente plantou, ó. Tá recém-plancadinha, ela não tá grudada ainda na terra, mas aqui é descida, né, mas ela não cede, assim, não escorrega fácil. E a gente colocou uns palitos de churrasco, assim, ó, também colocou na terra, né, cravou nela, pra dar uma segurada também. E essa aqui de cima, ó, daqui pra lá, já tá mais fechadinha, que essa aqui já tem uns vinte e poucos dias, que a gente plantou. Então, essa aqui ainda não tá. É que no vídeo não dá pra ver, mas essa daqui da parte de cima tá bem mais bonita do que essa aqui que a gente plantou essa semana. Ó, ali em cima, né, do balanço pra lá, a gente plantou já tem mais de vinte dias, e aqui tem uns três dias que a gente plantou. E tá assim, aqui tá, dá pra ver que tá bem mais verdinha do que a que foi plantada recente. Olha, gente, aqui tem, deixa eu ver aqui com o Júnior quantos metros tem de grama que a gente plantou. Ô, Ju, quantos metros de grama tem aqui? Deu quarenta metros de grama, gente. A gente pagou, é dezesseis ou dezoito reais? A gente pagou dezessete reais no metro quadrado, né? E tá assim, gente. Aos pouquinho a gente vai dando uma geral em tudo, arrumando. Ali, ó, tá bem bagunçado, cheio de madeira e ferramenta. Isso aqui tudo vai sair, não vai ficar assim, essa escada tem que ser terminada, chão lavado. Esse balanço aqui também, vou dar uma melhorada nele. A gente plantou também lá na frente da nossa cabana, ó, a graminha. Vamos deixar se espalhar lá também. O Ju tá regando ali aí. E agora eu vou ali pra dentro dar uma organizada. E agora eu vou ali pra dentro. E agora eu vou ali pra dentro. Bom dia, gente! Começando essa manhã de domingo linda, super ensolarada que vocês viram aí, né? Tá um dia lindo, gente. E eu preparei uma mesinha aqui de café da manhã. Ó, aqui a gente tem a nossa tela, mas a gente consegue ver através dela, sabe? Ó, sol tá ali, ó, no meio da árvore. Coisa mais linda. Deixei minhas florzinhas aqui pra pegar um solzinho e enfeitar nossa mesa. Temos aqui um pãozinho dormido, né? Que eu trouxe ontem lá do mercado. Esse biscoitinho aqui é um biscoitinho fit. É da Nestlé, eu gosto bastante. Esse aqui sabor banana, eu adoro esse sabor. Daí ontem eu vi esse bolo aqui, gente, lá na padaria e não resisti. E comprei essa fatia de bolo porque eu achei ela muito saborosa. E é isso que temos. Aqui temos um cream cheese, um cafezinho. Eu botei o leite aqui dentro, gente, dessa lata. Eu tinha lavado, que eu ia usar pra plantar uma plantinha. Mas daí coloquei o leite aqui dentro porque eu comprei de sachêzinho. Então ele não... Fica ruim, né? No pacotinho. Daí coloquei aqui uma xícara e um pratinho pra gente comer o bolo, quem quiser. O açúcar e é isso. Agora a gente... Eu vou tomar meu café que o Júnior ainda tá dormindo. Vou deixar ele dormir até a hora que ele quiser. E daí que a gente não vai fazer nada mesmo. Vamos ficar aqui só de boa hoje. E daí que a gente vai fazer nada mesmo. E daí que vai fazer nada mesmo. Então, gente... Estamos indo... Estamos indo, eu e o Júnior, ali numa lagoa que se forma ali no rio pra se molhar um pouquinho Porque tá bem calor de hoje. Tá lindo. Nem sei quantos graus. Mas ontem eu vi a previsão era pra dar 30... Máxima de 30 graus, né? Então tá bem calor. Tá bem gostoso. Aqui é fresquinho ainda, né? Por causa da árvore e tal. Das árvores, né? E a umidade. Mas tá bem gostosinho assim. Ai, eu amo sol, amo calor. Então vamos lá. E a gente vai só molhar o pé. O Júnior tá indo até de calça jeans, tênis e tudo. Eu tô indo de shorts e chinelinho pra colocar o pé na água. Porque por mais que esteja calor, né? A água aqui é gelada. Então não dá pra se molhar por inteiro. Tem que ser um dia bem quente. Ainda mais que eu sou bem enfriurente. Então bora lá, vou mostrar pra vocês. Gente, estão no paraíso. Lugar maravilhoso. Ai, gente, não tem palavra assim pra eu descrever esse lugar. Eu amo esse lugar, né? Já falei isso várias vezes. E hoje num dia de sol quente. Tá quente, tá? Olha isso. Fica atrás de mim. É muita água. Muita, muita água. Aqui atrás, ó, faz outra queda. De água. E mais lá pra cima também tem mais. As águas vão caindo, sabe? Pelas pedras. Ai, ficou perfeito. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Se não é maravilhoso. Perfeito. Ali faz uma prainha rasinha e aqui a água cai, ó. É muito maravilhoso. E, gente, a água tá gelada. Quando eu entrei aqui eu dei até uns gritinhos. Porque tá geladinha. Mas o sol tá quente, então tá compensando, assim. Já passou um pouco frio. Tentar subir nessa pedra sem me escavacar no chão. Olha, gente. Que maravilhoso. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês também possam ter sentido aí um pouquinho dessa vibe que é tão gostosa lá do recanto. De estar em meio à natureza. Contemplar toda a beleza que ela nos oferece. O cantar dos pássaros. O barulho das águas. É muito bom estar lá. Por nós, nós não voltaríamos aqui pra cidade. A gente ficaria lá, sim. Aproveitando e contemplando tudo que ela nos oferece. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece do like. De se inscrever aqui no canal. Que nos ajuda muito, muito, muito a crescer. Obrigada a cada inscrito novo. E todos aqueles que já estão aqui desde o início. Muito obrigada pelo carinho. Por estarem aqui com a gente. Um beijo no coração de cada um. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.